Policiais da Reserva com os da Ativa. Assim foi o encontro no quartel da Polícia Militar em Nanuque. O café da manhã com veteranos foi uma ideia que partiu do comando da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuque, no objetivo de trazer os policiais da Reserva de volta ao convívio policial. Nós comemoramos o aniversário da Polícia Militar, os 244 anos da existência da Polícia. E uma forma que a gente tem é reconhecer o nosso público interno veterano que serviu os 30 anos na Polícia Militar, contribuindo para a sociedade e trazendo eles de volta para reforçar o nosso efetivo da Ativa. Então a experiência dos mais velhos, a determinação e o exemplo serve de referência para nós ainda hoje e fortalece a segurança da população. Então nós trouxemos os veteranos da 24ª Companhia para reforçar a segurança da Nanuque através da participação com informações e mostrar que a Polícia Militar está presente e se preocupa com eles também. Após uma reunião, os militares se confraternizaram com o café oferecido pela companhia. Foi momento de trocar ideias e de rever os amigos. A vida é muito importante porque a gente volta à caserna para encontrar com os amigos. E a gente vai para a reserva, uns vai para algumas atividades, no meu caso, por exemplo, eu entrei no ramo da atividade do material de construção, na classe dos empresários de material de construção, e hoje eu volto à casa novamente com muita alegria, para estar integrando aqui com os amigos da reserva e também com um novo comandante aí, para somar esforço. Porque nós estamos também na reserva, mas também nós fazemos parte da instituição. E isso é importante. Estamos lá fora nas nossas atividades particulares, né? E ao mesmo tempo também integrado com a Polícia Militar. A reunião de hoje, ela é muito marcante, porque está lembrando daqueles que muito trabalharam para a sociedade. Essa convivência dos veteranos, juntamente com os da ativa, isso dá uma união muito importante, uma força para que a sociedade passa a entender daqueles que já trabalharam por muitos anos. que o benefício que aqueles veteranos, nós veteranos, já prestamos à comunidade, é de importância, embora naquela época os recursos eram mais difíceis para o policiamento praticar os atos da sua profissão. Como hoje, a tecnologia avançou, a Polícia Militar tem melhores condições de garantir a segurança para a sociedade. Mas não devemos esquecer daqueles que muito trabalharam e ainda continuam à disposição para qualquer informação que possa orientar esses novos baluartes da segurança que vêm atuando atualmente em obediência às novas tecnologias e os novos comandos e a nova ideia, nova formação dos policiais. Obrigado. Interessante a iniciativa do Tenente Coronel Guilherme de trazer da reserva os reformados para o trabalho, para a orientação, ajuda cooperando nessa missão que ele traz. Acho que é interessante a nossa experiência, o nosso tempo. Então, para mim, foi a primeira vez que pensaram realmente que os que saíram têm muita coisa para oferecer. Então, nós estamos aqui prontos para ajudar. Somamos agora, pode ter a certeza, que é um efetivo ao Betô, porque os da reserva vão obrear com o comandante na ajuda da defesa do cidadão da Duquesa. Importante essa sugestão do nosso comandante aqui em trazer todos os policiais militares que já prestaram serviço aqui na nossa companhia para esse café da manhã, café com o comandante. Viu aí a satisfação dos nossos militares que há muito tempo não viriam no quartel. Hoje, dinheiro, estão satisfeitos com o comandante e também com o nosso delegado regional que vem aqui também dar a sua palavra de incentivo e apoio aos nossos militares da reserva e reformados. Isso é muito importante para nós e nós agradecemos pela atenção com cada um de nós. O delegado regional da Polícia Civil de Nanuc também participou do evento. Interessantíssima e muito importante essa iniciativa do comandante Guilherme e também do vice-prefeito Barreto de resgatar aí os reformados as pessoas que já não estão na ativa portanto que contribuíram e ainda podem contribuir para a sociedade inclusive aqui foi tratado os assuntos de segurança pública de uma forma geral e mais uma vez eles aqui ressaltou a questão da história porque quando a gente valoriza a história nós estamos construindo um presente e um futuro melhor para a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado.